Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho. Falta pouquinho, falta 15 dias ou 14, já nem sei mais a contagem para o Jean Amann vir para o Brasil. Quem está acompanhando aqui o canal sabe que eu estou super ansiosa, eu vou fazer encontro e tudo. E desde que eu comecei a acompanhar o Jean, por causa das novelas e tudo, obviamente, já comentei aqui até em live, muitas pessoas me perguntam agora então que ele está vindo para o Brasil, se vocês descobriram o meu canal, o meu Instagram, enfim, eles perguntam, e a Demet, ela vem? E aí, gente, eu não quero com esse vídeo causar discórdia, deixar as pessoas com raiva, falar mal dos outros, não. Eu vou dizer aqui o que eu penso, tá? Eu, Rafaela, tá? Pessoa física, que tem CPF e que, no que eu acredito. Porque assim, desde que eu comecei a acompanhar, a novela já tinha acabado, foi 2020, vocês sabem disso. Eu assisti a novela depois, foi até para comentar com vocês os outros episódios, que eu estou sempre soltando um pouquinho, mas tem aqui uma playlist sobre Erkens Kuzn, o Passa no Madrugador, que eles fizeram juntos. Quando isso aconteceu, eu, lógico, achei os dois lindos e tudo, e eu sabia que eles tinham tido um trelelê, mas eu não sabia exatamente o que tinha saído na mídia. Por quê? Porque quando, por exemplo, o Sandi Al Capama, eu peguei exatamente a Rande com o Kerem, né? Eu vivi aquilo dentro daquela novela. Então, eu vi quando postaram foto dos dois juntos, quando eles assumiram o namoro, quando fizeram ensaio junto com declaração, e eu fui atrás dessas coisas da Demet e do John, e eu não encontrei. E aí, eu soube de uma viagem, que eles estariam no mesmo local. Então, assim, Rafaela, você não acredita que eles tiveram caso, que eles são namorados? Vamos lá, vamos por partes. Eu realmente não acredito que os dois estejam juntos. Rafaela, por quê? Por que ele mora na Itália e ela mora na Turquia? Por que nós estamos em 2024, onde os paparazzi, qualquer pessoa tem um celular, os paparazzi são uns abutres em cima deles, a gente sabe disso, e por que tem coisas que a gente sabe que é estranho, e a gente não sabe da resposta de o que é. Eu vou te dar um exemplo, a Kate Middleton, ela não está sumida? Ah, Rafaela, o que aconteceu? Você sabe? Não sei. Você imagina? Não. Mas, por tudo que a gente vê, por eles estarem em países diferentes, eu realmente não acredito que eles tenham alguma coisa, inclusive nem são amigos. Eu já comentei isso aqui em algumas respostas, que a Turquia não é comum no Brasil, que as pessoas têm um relacionamento e depois elas continuam amigas. É comum aqui no Brasil, principalmente com atores. Se não teve traição, se não teve nada, se não terminou mal, né? As pessoas se falam, elas fazem projetos juntos, eles não se seguem, eles não mencionam um ao outro em nenhuma entrevista. Então, assim, e não é só eles, tá, gente? A gente pode pegar todos do Ibrahim Tiricó que ele teve, caso ele não segue, até a Belsin Bilgin, que tem aquela treta lá, né, com o marido, ele não fala dela de jeito nenhum. Tem vários. Tem uma Alpnavruz e Aisha, não se falam, não convidem para a mesma mesa, né, que fizeram a da Massale. E aí eu fico imaginando o que as pessoas veem, né, o que as pessoas acreditam. E eu acho que é uma vontade tão grande de ver os dois juntos que a gente acaba, a gente, que eu digo as pessoas, tá, acaba acreditando que os dois estão juntos. Ah, Rafa, você não gostaria de ver os dois juntos? Gente, eu gosto dos dois atores, eu quero vê-los feliz. Se vai ser ele com ela, ela com o outro... É, quando ele namorava aquela direita, eu achava ela belíssima. Essa moça até teve um neném já, né, com outro cara e tal, quando tá casada. A Demet, quando casou com aquele cara, eu não achei lindo, mas eu respeitei a felicidade dela, porque eu achava ele chato. É isso, vocês já assistiram aqui. Tudo que eu assisti daquele cara, eu achava ele chato. Eu vi ele cantando, achei muito ruim. Não consegui gostar de nada nele, mas se ela gostou e descobriu coisas que eram boas nele, né, pra ficar casada com ele oito meses, tá bom, gente. Eu tenho que respeitar a escolha da pessoa que eu, né, que eu aprecio, admiro como atriz. E a mesma coisa do John. Então, assim, ah, mas ele nunca mais apareceu com ninguém, ele ainda gosta da Demet. Eu vi vários comentários, as pessoas me mandaram, eu falei, gente, pode ser que goste. Tem uma pessoa na vida que você passa o resto da vida procurando outras pessoas, né, às vezes acontece isso. Mas se isso é de verdade, é só se ele desse uma entrevista pra mim, né, com tipo, ah, vale tudo, né. Então, eu vou responder tudo que der, vou aproveitar. Então, né, tá em tempo que ele tá vindo. E ela também não toca em assunto, ela não fala mais de ex-marido. Ela não fala, ela não fala e ela não tem aparecido com ninguém. Então, ela, se bem que ela vem uns pega naquele DJ Sérgio, né. Enfim. São lindos, são maravilhosos. Mas outro dia, comentando com uma pessoa, que eu não vou citar o nome, porque, inclusive, a maioria de vocês conhece, mas é minha, né, minha conhecida. Eu conversei com ela, falei, você acha? O que é que as pessoas acham que tem alguma coisa? Ela falou assim pra mim, falou, Rafa, eu não acho que eles estão juntos. Mas eu acho que se estiver escrito em algum lugar que os dois devam ficar juntos, eu vou adorar vê-los juntos, né. E eu tô dizendo isso, gente, porque eu comecei a seguir um perfil que fala de Erkens Kus, que tem muito seguidor no Instagram, e eu não conheço a menina, acho que ela também me segue. E aí, o primeiro ponto que ela, que postaram, né, não sei se ela é uma equipe, foi a Dammit, no mesmo lugar que foi gravado o 11º episódio, uma casinha lá, uma casinha bem, bem fuleirinha ali, mas que foi gravada. Ela tirou umas fotos até, a parte de cima ela tava com frio, a parte de baixo ela tava calor no Rio de Janeiro. Aí, depois, ali no joelho pra baixo, ela tá com frio de novo. E aí, ela tirou, lindíssima, como sempre, maravilhosa, e tal. E todo mundo pegou e fizeram aí essa junção. Tinha um vídeo também, mas é que eu não posso colocar por direito autoral. E aí, todo mundo falou, gente, são sinais, ela tá dizendo ali que tem alguma coisa. Aquela casa ali. Eu não, não, realmente, eu não vejo isso, tá. Mas eu também não gosto de astrologia, não tô dizendo pra vocês que tá todo mundo errado quem acredita em astrologia, tá. Quem adora signo, quem acha que ascendente, existe alguma coisa entre uma pessoa e outra com ascendente, não sei o que lá, em Leão, em Libra, em Jacaré, não sei, tá. Eu, realmente, eu não acredito. Mas eu respeito que as pessoas acreditam, tanto em religião, quanto nessas coisas. Agora, nessa questão, como vocês me perguntam muito, ela vai vir? Não, não vai vir, eles não estão juntos oficialmente. Se eles estão juntos por telepatia, ou por outro meio, ou, enfim, não sei, né. Não sei. Mas eles moram em países muito distantes um do outro. A Itália não é pertinho da Turquia, não é, tipo, ah, vou atravessar a fronteira. Enfim. O segundo ponto que teve foi um anel que ele postou. É um anel muito parecido, eu não sei se é exatamente aquele anel, do John De Vitte, que era o personagem que ele fazia em Arkham's Cush. Todo mundo disse, pô, se ele postou isso, é porque tem algum sinal ali, né, de que ele está com saudade do personagem, de que ele está com ela. O pessoal já achou que estava com ela, que aquilo era um sinal, né, e aí eu vou botar a foto aí de que eles estavam, estão juntos, então isso é um sinal. Outra coisa que também falaram, recentemente, eu até coloquei aqui em um dos vídeos que é só da Demet, que a Demet estava dando uma entrevista, saindo depois de três horas de reunião para fechar um projeto. Muitos comentários estavam, ai, tomara que seja com o John, tomara que seja com o John, que eu não acredito, porque eu, não só pelo que eles tiveram, deixaram de ter, mas porque ele, né, não está fazendo nada na Turquia, exatamente. Ele está atuando na Itália atualmente, morando lá, inclusive. Mas o óculos era muito parecido, eu também não achei que fosse igual, gente. Eu acho que tem uma pequena diferença ali, mas, né, não quer dizer que você, porque eu uso o mesmo óculos da outra pessoa, igual da outra pessoa, pode ser de, não sei, de repente o costureiro mandou para os dois, e aí se deu bem, porque saiu em tudo que é lugar, inclusive porque os óculos são muito parecidos, ou são parecidos, e eles utilizaram ele bem antes, né, com aquela roupa ali de Sandra Rosa Madalena, eu sempre brinco que ele parece o Sidney Magal quando eu era novo, ali naquela foto, né, com aquela roupa, e ela dando a entrevista. Então foram esses os pontos que eu queria abordar aqui nesse vídeo, não é para causar teta, para vocês se odiarem, para vocês me xingarem, não, gente, é o que eu acredito. Se você acredita que os dois estão juntos, que eles são almas gêmeas, que isso tudo é marketing para esconder, que a Demet chamar, aí, gente, aí é com vocês, tá, cada um com o seu. Eu estou falando aqui para vocês a honestidade no canal, não estou fazendo esse vídeo para ganhar views, não é nada disso, não vou colocar nenhum título que seja, sabe, onde ainda estão juntos, que nem o pessoal adora fazer, sem ter uma foto, inclusive bota ela grávida em um apartamento 309, né, aquela série, e fala que é dele, ou seja, eu tenho um nojo de quem faz isso, e aqui eu estou comentando com vocês, então, o que eu vi, o que foi comentado e no que eu acredito. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!